Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal mais uma vez. Você que está chegando agora, muita gente nova por aqui, estou muito feliz de ter você comigo. Eu sou a Cris Reis, tenho a loja Cantinho da Cris Reis de locação de material de festas e esse canal que eu sou completamente apaixonada e que eu quero que você comece a compartilhar com seus amigos, com seus parentes, porque esse canal é para todos que gostam de festas, desse mundo encantado de festas, de Pegmont, de montar composição, assim como esse aqui do Natal, tá? Vou pedir para você já agora curtir, sabe por quê? Vocês fiquem empolgados assistindo o meu vídeo e não curte, aí o YouTube entende que você não gostou e você gostou, que eu tenho certeza que você gosta, por isso que você está aqui, então já mete o dedo aí nesse like, curte agora e eu quero que você faça um compromisso comigo. Vocês sabem que eu estou na meta aí de 100 mil seguidores e eu quero bater ainda esse ano. Vamos embora, vamos me ajudar? Então vamos começar a compartilhar e mandar para 5, 6 amigos, 10 amigos, vamos mandar para 10 amigos esse canal, por favor, me ajuda a gente a bater essa meta aí que é bem legal. Gente, e você que não é inscrito, se inscreve agora e acione o sininho também, tá bom? Eu montei várias composições assim de vitrins bonita natalina, né? Porque eu atendo o público que gosta para eventos na igreja, escola, e também eu monto todo ano algo para mesas pequenas postas para o Natal, tá? E eu gravei para vocês de presente mais um de Natal, para vocês servirem de inspiração aí, para vocês também local, também fazer na sua festa natalina. E esse daqui é bem interessante, tá gente? Ficou muito bonito. Então eu montei essa composição na mesa cilindro, tá? E eu vou mostrar para vocês que eu utilizei, vou pegar um cilindro aqui para mostrar para vocês, que eu personalizei, olha ele, a capa dele. E essa capa, já tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, para vocês verem o modelo que eu faço essa capa aqui, ó. O card vai aparecer aqui em cima, você clica e depois você assiste no final o vídeo ensinando a fazer essa capa. Essa capa é muito fácil de napa, tá? Eu vou desmanchar ela aqui na frente para vocês verem, só para despertar curiosidade para vocês fazerem o vídeo. Olha que legal, eu coloquei ela com durex, com alfinete, tá? E é uma napa mesmo, ó, é uma napa mesmo. E eu comprei, gente, acredita, no material de construção que tem aqui perto da loja, que tem tudo, é uma napa para fazer capas de, para mesa, toalhas de mesa. E eu fiz o vídeo indo nessa loja e eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, eu indo lá na loja comprar o preço que eu paguei no metro desse. Eu comprei dois metros que deu para cumprir os três cilindros, tá? Então fica aí com o vídeo, ó, beijo no coração de vocês. Oi, gente, ó, tô aqui na loja e essa daqui foi o que eu usei. É uma toalha plástica mesmo, tá? Ó, paguei 13,90 metros, usei dois metros e meio. É toalha plástica para mesa. Você acha em várias estampas, vários modelos, e foi ela que eu fiz as capas do cilindro. Atrás ela é assim, mas pegadinha. E eu já tinha feito, e eu vou deixar aqui no card para vocês, como que foi feito ela, tá? Bom, gente, já tô aqui montando o meu painel. Esse meu painel redondo, ele é de um metro e meio. Por um e meio, o círculo dele, tá? Porque como ele tem pezinho, os pezinhos dele regulham, ele fica com dois, dois metros e dez. A capa é da Digestampa, digestampa.com, se você colocar aí, vocês vão achar essa capa linda, maravilhosa, tecido premium. E eles são perfeitos, tá? Então a capa é de um metro e meio, porque o círculo é um e meio. As pessoas sempre têm essa dúvida. Essa toalha de mesa de plástico que eu utilizei, você está vendo esse tapete xadrez? É o mesmo material. Eu uso muito ela aqui na loja. Eu brinco muito com esse material, porque ele tem possibilidade de você diversificar um tapetinho. Ele não escorrega, porque a parte de baixo dele é mais áspera, então ele fica no chão. Então eu tenho um dele aqui da sereia, esse quadriculado, entre outros, tá? Ó, aqui eu já estou posicionando os meus cilindros, tá? Vou utilizar os três trios de cilindros. Vou trabalhar com as paletas de cores baseadas no meu painel, que é o vermelho, que é o... Um pouquinho de verde, né? E vou brincar com essas cores assim, que lembra muito o Natal. Gente, como está bem durante o dia aqui, claro, então deu uma estouradinha na minha luz aqui, ficou muito clara. Mas quando eu virar o vídeo, vocês vão conseguir ver melhor a decoração. Com as mesas cilindro, você acaba colocando menos peça, mas não deixa de ficar linda e charmosa. Eu crio essas decorações, que não é para as pessoas usarem no Natal, na mesa aposta. Se quiser, eu alugo também. Mas a ideia aqui é para eventos, para igrejas, para vários tipos de coisas, escola, que eu faço essas composições diferentes, exclusivas, sempre um mês e meio antes do Natal, porque todas as empresas que fazem confraternização, evento, vem e vem e loca de mim. Então, tem uma galera que já fica esperando eu fazer umas composições para que eles venham pegar, tá? Então, a ideia aí, para vocês que estão trabalhando nesse segmento, a intenção nossa é esse. Eu também faço kits para mesas postas, mesas menores. Mas aqui é mais isso. Bom, gente, estou distribuindo todas as peças. Uma dica que eu dou para você, se você não tem um Papai Noel, coloca uma pinha. Se você não tem uma pinha, coloca um coelhinho, um esquilo. Usa o que você tem. Eu coloquei aqui um suporte para o bolo vermelho, um bolinho, uma bandeja verde com os falsos docinhos, uma potinha vermelha, dois vasinhos de vidro, que é super válido usar vidros na época natalinha, que fica lindo esses vasinhos acessórios pequenos, um Papai Noel na mesa e um esquilinho. E do lado do esquilho eu coloquei aquelas pinhas lá. E aqui eu estou usando uma reninha, mais clara, porque está bem alto esse tom mais claro no Natal. Vocês vão ver bastante árvore de Natal rosinha, clarinha, nude, que é muito lindo, muito charmoso também. Aqui, ó, eu tenho o Papai Noel, que ele está no balancinho. Eu vou pendurar como se ele estivesse pendurado aqui, balançando na minha mesa cilindro. E na própria bandeja eu vou dar o apoio para segurá-lo aqui. Bom, facinho, já finalizei aqui. Agora eu vou pôr o arco de balão para vocês verem. Ó, acho que eu estou colocando o arco. Esse meu arco de balão, gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz ele todo inteiro e depois eu colhei os outros bexigas, os outros balões em volta. Vocês vão ver. Eu vou deixar aqui agora no card acima o vídeo ensinando a fazer esse arco desconstruído, aonde você faz ele normal e depois você coloca os balões grandes e maiores. O que eu estou fazendo aqui agora é só colocando uns arranjinhos de flores para dar um charme, uma elegância para esse painel. Porque eu acho que é super válido. Cris, eu não tenho esse tipo de flor de galhos. Pode colocar flores soltas, pode colocar flores natural, pode brincar e achar no jardim aquelas vermelhinhas e colocar. Use o que você tiver. Eu falo que decoração é assim. Você tem um modelo para inspirar. Mas você vai colocar a sua personalidade, a sua essência e transformar nisso daqui, ó. Coisa linda, né, gente, que ficou. E aí fica o resultado final perfeito. Um resultado lindo, vivo. Olha que cores maravilhosas. Agora que eu virei a câmera, dá para vocês ver melhor. Espero que vocês gostem. Curta, compartilha e não se esqueça aí de converter 10.